O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. Mais um dia, mais uma quarta, né? Descerado pela palavra. Segundo o pastor Tiago, eu posso ficar até aqui umas 10 e meia, 11 horas. Não tem problema pra vocês, né? Tô brincando. Meus irmãos, você já ouviu? E, pare um pouco pra imaginar, uma pessoa construir uma plataforma em pleno deserto e decidir morar ali pelo resto da sua vida. Imagine, ele constrói uma plataforma no deserto e ele fica ali e decide, eu vou ficar aqui pelo resto da minha vida. Eu acho que, pra nós, é um pouco impensável alguém fazer isso. Mas, existe um homem que fez. Simeão, o eremita, escolheu viver dessa forma. O monge, nascido em uma cidade perto da fronteira do norte da Síria, ele decidiu passar toda a sua vida nesse pilar. E assim o fez. Ele ficou ali por 36 anos, até a sua morte, no ano de 459. Ou então, meus irmãos, pensem nos monges que se separavam da vida em sociedade para buscar uma espiritualidade mais elevada. Uma das intenções de Lutero, ao se tornar monge, era que ele se via necessitado por merecer a graça de Deus. Antes de ontem, nós comemoramos 505 anos da Reforma. E esse era o pensamento de Lutero, quando entrou no convento dos eremitas agostinianos. Esse era o pensamento. E olha uma frase dele. Ó, se eu pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus e merecer a sua graça. Era para isso, um dos motivos pelos quais Lutero foi para o convento, esse, queria uma espiritualidade mais elevada. E não apenas de Lutero, mas era uma visão dos monásticos, de todos os monges que foram para lá, a visão era essa. Eles decidiram, deliberadamente, se afastar da sociedade para buscar essa espiritualidade. Não apenas hoje, mas na época também deles, o nominalismo, aquelas pessoas que falam que são crentes de nome, de boca, mas não vivem o cristianismo de verdade, e estavam muito aflorados. E eles decidiram fazer isso. As irmãs escolheram a pior forma para resolver esse problema. Meus irmãos, não é essa forma bíblica, não é essa forma que a Bíblia nos ensina. Fomos chamados do mundo para uma vida santa. Não para nos isolarmos do mundo. Mas, pelo contrário, para sermos luz e sal, o influenciando biblicamente. A teologia reformada, meus irmãos, ensina que a santificação tem duas dimensões. A santificação posicional ou judicial, ela acontece onde aquele que foi regenerado, justificado, é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. São aqueles, irmãos, que foram alcançados pela graça. Aqueles que deixaram de ser criatura e agora são filhos de Deus. Essa é a santificação posicional. Mas existe também a segunda dimensão da santificação, que é a santificação experiencial ou progressiva. Ela, após a salvação do crente, do eleito de Deus, é um processo gradual durante toda a vida do cristão. Durante toda a vida do salvo em Cristo. Irmãos, e à luz dessa explicação, eu quero meditar com os irmãos sobre a perspectiva bíblica, pela qual o apóstolo Pedro ensina sobre a santificação em sua primeira carta. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras em 1 Pedro, capítulo 1. E eu quero ler dos versos 13 ao verso 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 21. Na verdade, até o 16. Mas eu peço que deixe a bíblia aberta, que nós vamos falar sobre os demais versículos também. Diz o seguinte o texto. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Porque está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pela Sua palavra. Que ela faça morar nos nossos corações, meu Pai. Que possamos, através do Espírito Santo, aprender e nos esmerar em conhecer a Ti e a Sua vontade em nossas vidas. Nos ajuda nesse momento, abre o nosso coração, o nosso sentimento para que possamos absorver a Sua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, meu Pai. Nos ajuda, porque precisamos de Ti. Assim que nós te rogamos em nome de São Jesus. Amém. Meus irmãos, o destinatário da carta do apóstolo Pedro eram os cristãos da Ásia Menor, que não haviam sido evangelizados pelo apóstolo Paulo. E Pedro, quando escreve essa carta, essa primeira carta dele, ele visa, meus irmãos, o cuidado de Deus para com seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. No versículo 1 e versículo 2, a gente vai perceber que ele escreve para esse pessoal, para esses que ele chama de forasteiro, as pessoas que estão dispersas, mas que as pessoas, as pessoas que não são esquecidas por Deus. E meus irmãos, essa carta, ele vai mostrar a preocupação que Deus tem para orientar e direcionar o Seu povo para uma vida santa. sempre lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Pedro, meus irmãos, vê que os cristãos estão em perigo de perseguição. E não estão preparados para essa perseguição. E aí a carta tem como propósito encorajar e testemunhar da verdadeira graça de Deus, na qual ele convida seus leitores a permanecer. Permaneçam na graça. Permaneçam na graça de Jesus Cristo. Mas também, irmãos, essa carta encoraja a que eles suportem o sofrimento e perseguição, entregando-se inteiramente a Deus. Eles deveriam, meus irmãos, permanecer fiéis em tempos de aflição. E não apenas eles, mas também nós. que possamos permanecer fiéis em tempos de aflição, sofrimento e, quem sabe, perseguição. Porque, meus irmãos, ele não nos abandonará. Mas o que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar sobre esse assunto tão vital para a vida cristã? Meus irmãos, à luz do texto que nós lemos, a primeira lição que eu vejo é que a santificação depende da graça de Deus. Versículo 13 vai dizer o seguinte, finalzinho do versículo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. Meus irmãos, a santificação ela é iniciada por Deus. Versículo 2 o apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, Paulo vai dizer que nós somos chamados para a obediência e a aspersão do sangue. A aspersão na Bíblia significa purificação, significa o selo da aliança, significa a consagração ao serviço do sacerdote. Pedro está lembrando daqueles irmãos que eles foram purificados pelo próprio Deus, pela ação miraculosa de Deus através do sacrifício do seu filho Jesus Cristo. Versículo 3 vai lembrar para aqueles irmãos que Cristo regenerou, nos regenerou para uma viva esperança, e não para uma esperança qualquer, mas para uma viva esperança, porque a nossa esperança morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, Ele está sentado no alto sublime trono, a Ele foi dado o poder no céu e na terra, Ele promete estar conosco todos os dias de nossas vidas, esse é Jesus Cristo, uma viva esperança. Mas irmãos, não apenas isso, mas os nossos olhos, os olhos do cristão devem estar fixados nas coisas do alto, versículo 4, Ele vai falar sobre uma herança incorruptível, o céu, a coroa da glória, a coroa da justiça, Pedro vai lembrar aqueles irmãos, olha, a santificação depende da graça de Deus, porque Ele nos resgatou, porque Ele entregou Seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Por isso, nós somos protegidos, versículo 5, pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, protegidos em Cristo, independente das circunstâncias adversas que possamos passar na nossa vida, devemos lembrar que nós somos protegidos pelo poder de Deus, nada acontece fora do que Deus tem proposto para nós, nada, nada está fora do controle do nosso Deus, por isso, meus irmãos, devemos sentir grande alegria, gratidão no nosso coração, porque fomos chamados à obediência ao sacerdócio, porque em Cristo nós somos nascidos de novo, porque, meus irmãos, mesmo que somos afligidos por várias provações por um pouco tempo, a nós foi prometida a coroa da glória, dada por Deus. Então, meus irmãos, versículo 8 e 9, a nossa fé deve ser triunfante em Cristo, porque ela oferece dois resultados na nossa vida, os cristãos podem sentir uma alegria inexprimível, até mesmo em meio às dificuldades, mas também, meus irmãos, no futuro, desfrutaremos a salvação em sua plenitude, na presença do nosso Senhor. Ah, meus irmãos, se não for a graça de Deus, se não dependermos da graça de Deus, estamos perdidos, precisamos dela. Nada que nós podemos fazer seria o suficiente para que possamos ser santos, mas vem de Deus, é iniciada em Deus. Interessante que a santificação não é um assunto que começa no Novo Testamento. Podemos ver a santificação também no Antigo Testamento. Lá em Josué 24, 2 e 3, o texto vai dizer o seguinte, então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais terá pai de Abraão e de Naô, habitaram da lei do Eufraide e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Meus irmãos, o que Josué está falando e lembrando aquele povo foi que se não fosse a graça de Deus resgatando Abraão, tirando da terra de Terá, tirando daquele lugar, tirando da lei do Eufrades, meus irmãos, eles estariam ainda adorando outros deuses. Mas pela graça, Deus tirou Abraão dali e levou para onde ele queria. E de uma perspectiva politeísta agora, Josué, aprendendo de Abraão sobre Jesus, ou sobre o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele agora também é alcançado por essa graça. A graça, meus irmãos, é o motor principal da nossa santificação. E a resposta me faz lembrar de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e que é a resposta dada por Deus para o apóstolo Paulo que lutava contra o espinho da carne. Diz o seguinte o texto, então ele me disse, Paulo falando na carta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é, por que Paulo, o apóstolo Paulo orou ao Senhor por conta desse espinho na carne? Porque ele sabia. que necessitava da graça de Deus. Meus irmãos, não temos forças suficientes para sermos santos se não for baseado na graça. Se não for pedindo a Deus misericórdia para que ele age em nosso coração, para que nós possamos entender que temos em Cristo a suficiência das nossas vidas, das nossas coisas. Não precisamos de bengala, nós precisamos de Jesus Cristo, porque ele derramou sua graça em nossa vida. da mesma forma, meus irmãos, que a santificação depende da graça de Deus, devemos compreender que ela, a santificação experiencial, requer de nós uma resposta positiva. Interessante que nós cremos que com relação a regeneração e justificação e a santificação posicional, tudo depende de Deus. É monergista, depende de Deus, somente dele, mas a nossa santificação é experiencial, é sinergista. Deus age no nosso coração, mas também nós somos impulsionados a fazê-lo. Da mesma forma que nós devemos buscar a Deus graça, para que Ele derrame na nossa vida essa graça, para que possamos caminhar nos caminhos corretos e retos diante de Deus, nós também temos que entender que devemos como filhos de Deus, com os nossos corações transformados de pedra para agora coração de carne, viver uma vida que agrade ao Senhor. As nossas crenças, como o aconselhamento gosta de falar, devem ser mudadas e a nossa suficiência deve estar em Cristo e não nas coisas, para que daí nós consigamos vencer as nossas lutas, para que daí nós consigamos, baseados em Cristo e no Seu sacrifício na cruz, viver a nossa vida e uma vida que agrade ao Senhor. É baseada na graça, porque começa no próprio Deus. Mas também, irmãos, uma segunda lição que nós tiramos desse texto é que além da santificação ser primariamente vinda da graça de Deus, a santificação requer o abandono de práticas pecaminosas. Não vejamos o versículo 14. Não os amoldeis as paixões que tinhas. Me faz lembrar do texto de Levítico 20, quando o próprio Deus fala ao seu povo os dez mandamentos. Versículo 1 e versículo 2 falam o seguinte, olha, guarde, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos para que a terra para a qual eu os estou levando para nela habitar não as humite de lá. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Na verdade, esse não é o texto dos dez mandamentos. Eu vou ler mais para frente. É isso do 20. Mas o que ele está falando aqui, olha, siga os meus estatutos. Siga os meus estatutos. Eu vou enviar vocês para uma terra e vou tirar aquele povo de lá, porque eles fazem práticas pecaminosas, práticas reprováveis a mim e eu darei aquela terra para vocês. Mas se lembrem e guardem os meus estatutos. Meus irmãos, sabem o que Deus estava falando para aquele povo? Viva santos, sede santos, que a santificação seja ativa na sua vida. Obedeça o que eu tenho ensinado, obedeça o que eu tenho direcionado para você. Da mesma forma, meus irmãos, que Deus falou ao povo de Israel, Deus também fala aos nossos corações, obedeçam. Sede santos, porque eu sou santo. irmãos, que não entremos na estatística dos analfabetos bíblicos, mas que antes nós possamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Será que nós estamos fazendo o raio-x espiritual para que possamos rogar a Deus para que a nossa vida seja moldada para que a gente siga e seja instrumento de Deus, louvando a Ele, sendo obedientes à Sua Palavra? Meus irmãos, mas também me faz lembrar em Romanos 12, versículo 1 e 2, que Paulo vai afirmar que não devemos viver segundo os padrões do mundo. Ele vai falar para que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, que é conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não se conforme com esse século. Paulo orienta que para que nós possamos conhecer a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Ele diz para que vivamos pela renovação da vossa mente. Isso significa dizer que nós temos a vida transformada e o Espírito Santo agora vai fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus e obedecendo mais a Sua Palavra. Santificação experiencial. Me faz lembrar do comentário de João Coavino com relação a esse texto. Ele fala o seguinte, Pedro mostra qual é a dimensão dessa obediência. Quando proíbe os filhos de Deus de conformar-se ou de compactuar-se com os desejos desse mundo. E quando, ao contrário, os exorta a que se conformem com a vontade de Deus. A suma de toda a lei e de tudo quanto Deus requer de nós é isto, que sua imagem se manifeste em nós, para que não sejamos filhos degenerados. Mas isso não pode ocorrer a menos que sejamos renovados e despidos da imagem do velho Adão. Meus irmãos, o que tem nos prendido de fazer a vontade de Deus? O que tem nos ancorado para distante de Deus? O que tem desassossegado os nossos corações por estarmos fazendo algo que não agrada ao Senhor? hoje é dia de você pedir graça a Deus e mudar de rumo e mudar de direcionamento porque essa é a vontade de Deus a nós. Mas meus irmãos, além meus irmãos de a salvação, a santificação vem da graça de Deus primariamente, mas também que a salvação requer de nós que abandonemos as práticas pecaminosas. A terceira lição que esse texto nos ensina é que a santificação abrange toda a vida. Versículo 14, 22 e 23. Versículo 14 vai dizer o seguinte, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15 agora, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santo, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois forxes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Dois aspectos aqui, meus irmãos. Versículo 15 volta para o eu, para o nosso interior e como nós agimos. Ele fala, a santificação deve estar em todo o vosso procedimento. O salmista roga a Deus para que todos os seus caminhos fossem santos. Salmo 139, versículo 24 e 25, ele vai falar o seguinte, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, há preocupação aqui do salmista, é para que todos os seus caminhos fossem retos diante de Deus. Significa dizer que o seu esforço era pedir àquele que conhece todas as coisas para que sondasse seu coração e provasse seus pensamentos para que os pecados ocultos em sua vida fossem expostos e tratados. Como é que está o nosso procedimento? como é que está as nossas ações? Será que somos pessoas que gostam de murmurar? Será que somos pessoas que somos tendenciosas à mentira? Ou será que somos pessoas que nos iramos facilmente? Meus irmãos, todo o nosso procedimento tem que louvar a Deus, tem que engrandecer o seu nome, tem que ao passo que as pessoas nos veem, veem o próprio Cristo, porque a nossa conduta vai apontar para uma mudança que foi realizada no nosso coração. Não sei se já aconteceram com vocês, mas alguém chegar para você e falar assim, nossa, você é diferente. tem alguma coisa diferente em você. O nosso procedimento deve ser santificado diante de Deus. Mas também essa santificação abrange não apenas o eu, mas também a minha relação com o outro. O texto vai dizer que a nossa alma foi purificada e agora pela nossa obediência à verdade, devemos agir com o outro com amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu sei que aqui todo mundo é mais crente que eu mas será que nós já agimos de forma fingida com o outro? Eu acho que algumas vezes são mais crente que eu, acho que não, vocês não, mas eu acho que já me peguei alguns momentos agindo um fingimento. Ah, que legal, foi legal isso, que bom. Talvez aquela não, a boa vizinhança, aquela ação da boa vizinhança, não vou falar nada, não vou falar mal, não vou reclamar, não vou criticar, não vou não, mas meus irmãos, o amor ao outro deve ser não fingido. O amor ao outro deve ser um amor fraternal, um amor ardente. Irmãos, o amor é um reflexo do nosso aperfeiçoamento espiritual. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai lembrar isso para aqueles irmãos, ele vai falar o seguinte, olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Nesses versículos, meus irmãos, João vai nos informar que o amor ao irmão é um sinal do amor a Deus. você quer entender se você realmente ama a Deus, se você ama o seu irmão com amor não fingido, com amor fraternal, esse é um dos sinais que apontam o nosso amor para com Deus, se nós amamos de verdade e de direito, se nós queremos de fato o relacionamento com aquela pessoa, aquela pessoa junto de nós, isso é um reflexo do nosso amor para com Deus. Mas meus irmãos, uma última e quarta lição, a quarta e última lição que nós aprendemos, além da santificação depender da graça de Deus, além da santificação requerer de nós que nós abandonemos as práticas pecaminosas, além da santificação abranger toda a nossa vida, a santificação é movida pelo temor ao Senhor. Versículo 17, que nós não lemos, precisamos ler agora, ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portaivos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem efeito sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem desfé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mas meus irmãos, o que é o temor do Senhor? Talvez a gente escute algumas palavras, mas não saiba contextualizar, o temor do Senhor é medo? O temor do Senhor é o quê? Mas nós aprendemos que o temor do Senhor é uma reverente consideração por Ele. Um constrangimento que cerca nosso coração por causa do que Deus fez por nós. Não é medo, mas é reverente consideração. E aí, falando do texto dos dez mandamentos, êxodo vinte, antes de falar dos dez mandamentos, olha o que Deus fala para o seu povo, versículo um e versículo dois, então, falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, irmãos, Deus diz o que Ele fez para o seu povo, e agora pelo que Ele fez ao povo, Ele cobra santidade, e aí a partir do versículo três, nós vamos ler os dez mandamentos, o amor de Deus, meus irmãos, nos constrange, como o apóstolo Paulo vai ensinar em sua carta, sua segunda carta, à igreja de Corinto, ele fala o seguinte, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivessem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, irmãos, a nossa única resposta viável, ao que Deus fez por nós, entregando o seu filho, é a nossa santificação, ela é movida por uma consideração reverente ao Senhor nosso Deus, Simon Kistermaker escreve o seguinte, a relação entre Deus e seu filho não é de medo, mas de respeito, e o filho aqui que ele fala somos nós, eu e você, os salvos em Cristo, Deus quer que seu filho viva como um peregrino na terra, ou seja, o filho de Deus tem sua cidadania no céu, ele é um forasteiro nesse mundo, durante o tempo que Deus lhe concedeu, ele é um peregrino que procura agradar a Deus em sua conduta diária, que tem profunda reverência por Deus, e sua palavra, e que sabe que foi comprado pelo preço do sangue de Cristo, meus irmãos, a gente tem que entender que nós não somos nós, nós não temos vontade, nós não temos querer, nós somos de Deus, nós somos escravos de Cristo, ele é nosso dono, é para ele que devemos rogar, para saber o que nós devemos fazer, meus irmãos, será que os nossos corações estão presos de forma tão intensa aqui na terra, que nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas de Deus, será que esquecemos que nós somos forasteiros nesse mundo, porque nós gastamos tanto tempo com as coisas que não são de Deus, que não são voltados para adoração a Deus, e perdemos tanto tempo, tantas oportunidades, tantos momentos, que poderíamos ter com Deus, que poderíamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele, meus irmãos, a grande evidência do processo de santificação em nossa vida, é o amor que empenhamos nos nossos relacionamentos, no início do sermão, nós falamos sobre o monasticismo, e o que ele ensinava sobre isolamento, mas a santificação bíblica, não isola o crente do mundo, antes, faça com que ele seja transformado pela graça, e seja agente de transformação no meio que ele está inserido, e meus irmãos, eu queria falar duas aplicações desse texto para nós, primeira aplicação é que devemos entender que nada do que fazemos de bom nos fará mais salvos que os demais irmãos, pois nossa salvação é baseada na graça de Deus, entregando seu filho por homens pecadores como eu e você, o que fazemos de bom é baseado no chamado de Deus aos salvos, ele nos quer a santificação, segunda aplicação para nossa vida, é que baseados nessa graça, nossa resposta deve ser uma vida cristã que agrade a ele, a nosso Deus, e que seja uma vida produtiva para o seu reino, visto que foi por isso que fomos chamados, mas talvez vocês possam ficar pensando agora, mas e amanhã, como será? Depois que eu tirar a minha cabeça do travesseiro e acordar, nossa atitude deve ser de buscar a nossa satisfação plena em Cristo, que deixemos os nossos velhos hábitos e nos voltemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas também outra atitude que podemos ter é que devemos amar ao outro de fato e de direito, que nossa santidade seja refletida em nossos relacionamentos, nossas amizades, que nossas amizades sejam baseadas não no interesse mas no pleno amor e por último meus irmãos que possamos reconhecer a nossa limitação diante de Deus e baseada em sua graça descer a batalha contra o eu contra o nosso eu nossos desejos pecaminosos e viver uma vida que agrade a ele que Deus nos abençoe amizade